Galera, continuando nossa aula de Química Orgânica, nós vamos dizer agora o seguinte, como nós vamos dar nome para os radicais e ramificações, tudo bem? Basicamente, quando nós vamos precisar disso? Quando aparecer alguma coisa assim, dê o nome do composto, tudo bem? Para isso, nós temos que seguir um passo a passo. Nós vamos dividir basicamente em quatro partes. A primeira parte, identificar qual é a cadeia principal, identificar quais são as ramificações ligadas à cadeia, numerar a cadeia principal e nomear o composto orgânico, tudo bem? Tem um passo a passo aí. Mas antes disso, nós temos que saber que radicais e ramificações são coisas diferentes, apesar de usarmos como sinônimos. Boa parte das provas, das questões e até mesmo de nós professores, vamos usar radicais e ramificações como sendo a mesma coisa. Você vai falar assim, qual é o radical, qual é a ramificação, qual é a ramificação, qual é o radical, sendo que em determinadas situações são radicais, mas nós estamos chamando de ramificações, e em determinadas situações são ramificações e estamos chamando de radicais. Qual é a diferença, tudo bem? Radicais são estruturas com elétrons desemparelhados, solitários, celibatários, beleza? Isso vão ser radicais, o que a gente chama de radicais livres, tudo bem? Quer dizer que eles estão com um elétron livre ali para fazer uma ligação, por isso que é um radical livre. Já uma ramificação é uma estrutura de um composto que não é a cadeia principal. O que não for parte da cadeia principal é uma ramificação. Mas apesar de serem conceitos diferentes, nem química orgânica nas questões vamos trabalhar como sendo sinônimos. Isso não vai gerar problema não. Mas eu gosto de deixar essas definições aqui para vocês, caso venha alguma vez perguntar. Tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa, como nós vamos dar nome para um radical, para uma ramificação? A nomenclatura oficial segue basicamente o que a gente já viu. Prefixo indicativo do nome de carbonos, infixo de ligação e o sufixo, que nesse caso pode ser iu ou ila. Você pode usar as duas terminações. Em determinados casos usa mais siu, outros ila, mas os dois são corretos. A questão aqui é que nós não usamos an. Lembra que a gente usa an na ligação quando é só simples, em quando é dupla, em quando é tripla? Nesse caso aqui, nós não vamos usar an. O que a gente usa? Nada, a gente omite. Então, a parte do infixo de ligação, nós vamos omitir o an. Beleza? Agora, como que a gente vai saber o que é radical, o que é ramificação? Então, o radical vai ser toda vez que a gente encontrar isso aqui, um traço ou um ponto. Esse traço, esse ponto, representa o que a gente chama de valência livre. Tudo bem? Já no caso, então, isso aqui é um radical. Agora, e a ramificação? A ramificação, como eu falei, vai depender da nossa definição do que é cadeia principal, que nós vamos ver mais para frente. Mas nós vamos trabalhar aqui, então, para ser mais fácil, com radicais. Beleza? Mas a forma de dar nome para radical e para ramificação é a mesma coisa. Como eu falei, da agora para frente, nós vamos considerar radicais e ramificações como sendo a mesma coisa. Tudo bem? Para ficar mais fácil aqui o processo. Nós vamos trabalhar com radicais, mas serve para os dois. Beleza? Radicais, ramificações, são a mesma coisa. Toda vez, então, que encontrarmos esse tracinho ou esse pontinho, nós vamos dizer que é uma valência livre. É uma ligação completa. É uma estrutura que não está estável, que não atingiu o octeto. Tranquilo? Vamos lá para alguns exemplos. Temos aqui. Todas elas têm um tracinho aí na frente. Tudo bem? O que a gente faz? No primeiro caso, nós temos um carbono. Não é isso? Como eu falei lá, vamos ao prefixo do número de carbonos, mais infixo de ligação, mais o sufixo e o oíla. No primeiro caso, temos um carbono. Vamos colocar met. Ligações simples. Não colocamos nada. Final vai ser il ou ila. Como você preferir. No segundo caso, nós temos dois carbonos. Vamos colocar et. Ligações simples, a gente não coloca nada. Final, il ou ila. No terceiro caso, nós temos três carbonos. Vamos colocar prop. Ligações simples, a gente não coloca nada. Final, il ou ila. No outro aqui, quatro carbonos. Ligações simples, a gente não coloca nada. Final, il ou ila. Nesse outro caso, nós temos cinco carbonos. Vamos colocar pent. Ligações simples, a gente não coloca nada. Nesse caso, final, il ou ila. Tudo bem? Mesma coisa para todo mundo. Se tiver mais carbonos, a gente vai seguindo a estrutura aí. Nesse caso aqui, nós temos dois carbonos. Dois carbonos, nós vamos colocar et. Só que nós temos uma ligação dupla. Então, nós colocamos em. Então, nós temos, como é um radical, o final il ou ila. Então, nós temos o radical et. Etenil. Tudo bem? Está vendo que a gente segue a mesma estrutura de nomenclatura que a gente estava aprendendo já? No caso aqui, o et. Etenil, ele tem um nome usual. Ele é conhecido como vinil. Ah, por que é vinil? Porque é. Lembra que eu falei para vocês? Os nomes usuais, eles não têm regra. Simplesmente são esses nomes. E algumas vezes vão ser cobrados de vocês. Então, o et. Etenil pode ser chamado de vinil. Tudo bem? Às vezes, um nome ou outro, por exemplo, o usual desse próximo composto aqui, existe uma explicação e tal. Mas, não é uma explicação baseada em uma regra específica para você seguir. Simplesmente tem um nome usual. Tudo bem? Nesse próximo caso aí, nós temos três carbonos com uma ligação dupla sendo radical. Então, nós vamos ter o propenil. Nesse caso, o prop de três carbonos, em de ligação dupla e o de radical. O propenil é conhecido como alil, porque é o nome usual. Pronto. É isso. Tudo bem? Vamos ficar preocupados com esses detalhezinhos assim, não. Beleza? Temos um outro caso aqui. Temos três carbonos. Então, ligações simples e radical. Nós vamos ter o propil. No caso de baixo, nós também temos três carbonos, ligações simples e um radical. Então, a gente também tem um propil. Mas, se você reparar, eles não têm a mesma estrutura. Qual é a diferença? A diferença está aonde que a valência livre está, aonde a posição do elétron está. E aí, nesse caso, o que acontece? Nós vamos pegar esse segundo composto e não vamos chamá-lo de propil. Nós vamos chamá-lo de prop, porque tem três carbonos. Doisil. Por que doisil? Porque a valência livre está no carbono dois. E lembra que a gente indica aonde estão as coisas? Quando eram ligações simples, quando eram ligações duplas, a gente colocava antes do em. Quando eram triplas, a gente colocava antes do in. Nesse caso, que é a valência, nós vamos colocar antes do il. Então, nós temos o prop, dois, il. Tudo bem? Aí você fala assim, mas e no caso do primeiro lado, por que você não indicou? Então, no caso, é porque nós temos um n-propil. O que é um n-propil? É um normal propil. As cadeias normais de radicais, elas vão ser montadas. Como é que os radicais são montados em geral? É um carbono atrás do outro e a valência livre, ela vai vir na ponta. Então, você pode falar que esse primeiro composto é um normal propil, ou um n-propil, ou simplesmente propil. Na verdade, na maioria das vezes, esse n aí não vai aparecer, porque esse n e esse normal são facultativos. Porque o normal, a maioria dos radicais, eles são cadeias normais. E o que são cadeias normais de radicais? É um carbono enfileirado atrás do outro com a valência na ponta. Então, nós não precisamos colocar esse n nem esse normal. Mas caso apareça, quer dizer isso. Quer dizer que você tem um carbono atrás do outro com a valência livre, a valência solta na extremidade. Tudo bem? Porque é para contrapor aos que não tem na ponta. Tudo bem? Nós temos aqui, por exemplo, essa outra estrutura. Nós temos aqui quatro carbonos. Quatro carbonos vai ser but. Como o radical está no carbono 2, nós vamos chamar de but 2-il. Beleza? Esse but 2-il, o carbono que tem a valência é um carbono secundário. Então, também pode receber o nome de secundário-butil. Só que secundário é uma palavra muito grande. E a gente fica com preguiça de escrever secundário. A gente abrevia para sec-butil. Só que aí, sec também é grande, né? Três letras dá trabalho demais. Então, nós vamos lá e abreviamos para s-butil. Então, esse composto aqui, esse radical, você pode chamar de but 2-il, secundário-butil, sec-butil ou s-butil. Beleza? Essa é a abreviação de sec, sec é a abreviação de secundário. Tudo bem? Seguindo essa mesma lógica, nós temos esse composto aqui que nós podemos chamar de terciário-butil. Butil porque é um radical de 4 carbonos e terciário porque o carbono que tem a valência é terciário. Mas terciário é uma palavra grande e a gente abrevia para terci-butil. E terci-butil ainda é grande, a gente abrevia então para ter-butil. Beleza? Esses nomes diferentes, né? Sec-butil, terci-butil, são nomes que você tem que decorar. Assim como aqueles outros que eu mostrei para você. Lá, o vinil, o alil, são nomes, são estruturas que você tem que decorar mesmo. Tudo bem? Não tem bem uma regra para você seguir aqui não. Tranquilo? Então tá bom. Nós vamos pegar aqui, continuando as estruturas nossas aqui então. Vamos lá. Olha só. Beleza? Então nós temos aqui butil, né? Buti 2-il, como eu falei, secundário-butil ou s-butil. Beleza? Seguinte, nesse caso aqui, nós temos uma estrutura, tudo bem? E se a gente for um radical, formos numerar, nós temos 7 carbonos. 7 carbonos a gente coloca hept. Ligações simples a gente não precisa colocar nada. E 3-il porque o radical está no carbono 3. Pronto. Não é um heptil normal, não é uma cadeia normal, então nós temos que indicar onde que está o radical. Lembrando que se o radical estiver na puta, a gente não precisaria indicar não. Sendo radical, normal. Tranquilo? Só para mostrar um exemplo diferente. Vamos lá. Esse aqui, o primeiro radical, como a gente acabou de ver, ele pode ser chamado de prop 2-il. Porém, isso é um radical que aparece muitas vezes. E seguindo a lógica que a gente acabou de ver do sec-butil e do t-butil, eu posso refalar que esse carbono, esse radical, é um secundário-propil. Ou ainda sec-propil ou ainda s-propil. Tudo bem? Porém, esse radical, como eu falei, ele é muito comum. E ele recebe um outro nome, que é o nome de isopropil. Essas duas primeiras estruturas são o mesmo radical, só desenhados de forma diferente. Tudo bem? Por que ele pode receber esse nome de isopropil? Esse nome iso vem disso aqui. Porque se eu partir ao meio, eu vou ter duas estruturas iguais, duas partes iguais. E iso quer dizer igual. Então, vem disso aqui. E iso quer dizer de igual. Tranquilo? Então, nós temos um isopropil. Se você observar o radical que tem embaixo, nós temos a mesma estrutura que é do isopropil. Então, nós também podemos chamar de iso. Porém, esse radical completo, ele não só tem três carbonos para a gente chamar de isopropil. Ele tem quatro. E aí vem, ele não é um isopropil porque ele não tem três carbonos. Mas ele é uma estrutura derivada do isopropil. E as estruturas derivadas do isopropil podem começar com iso, desde que você tem um isopropil, desde que você complete o nome colocando a quantidade de carbonos que tem. Que nesse caso são quatro. Então, nós vamos chamar de isobotil. Esse outro composto também tem a mesma estrutura do isopropil, porém, temos mais carbonos. Nesse caso, nós temos cinco carbonos. Então, nós vamos ter um isopentil, porque no total nós temos cinco carbonos. Tudo bem? As estruturas que tem a parte do isopropil podem começar com o nome com iso e depois você segue como se fosse uma estrutura normal. Beleza? Olha só. Esses radicais agora que eu vou mostrar para vocês, são radicais que têm um nome sistemático, mas você tem que bater o olho e decorar. É aquela famosa coisa, é porque é. Beleza? Decora e vai para a prova. Tudo bem? Nós temos aqui o radical fenil e o radical benzil. Pronto. Ah, por que que é? Ah, porque não vem do fenil. Não, preocupa não. É fenil e benzil. Acabou. Tudo bem? Decora, vai estar na prova. Tudo bem? Ah, Thomas, eu quero entender. Vamos entender. Nós vamos pegar esses compostos e exemplificar nas questões para ficar mais fácil. Nesse momento, como eu falei, você tem que decorar. Bate o olho, é isso, porque é isso. Tudo bem? Não vamos ficar preocupados com detalhes que não vão cair na prova de vocês, não. Tudo bem? Esses três radicais, eles são bem parecidos, com a diferença da posição onde está a valência aqui. Eles são chamados de radicais toluil. Com a diferença que o primeiro é o otoluil ou ortotoluil, o outro é metatoluil ou emetoluil e o outro é parotoluil ou petoluil. Ah, por que é? É porque é. Vamos ver exemplos de tolueno, que é de onde vem esse radical, para a gente entender melhor. No momento agora é só entender o radical, ortotoluil, metatoluil, parotoluil. Por que é orto, meta e para? Nós vamos ver também mais para frente. Mas vamos preocupar com isso agora, nesse momento não. Tudo bem? São estruturas que a gente tem que decorar aqui mesmo e saber de qual. Beleza? Temos mais um radical aqui, que é derivado do naftaleno, então é o naftil, que pode ser alfa naftil se a posição do radical for os azuis ou beta naftil se for as posições de vermelho. Não vai aparecer isso tudo não, vai aparecer assim, com uma posição só. No meio a gente chama de alfa, nas extremidades nós chamamos de beta. Pronto, é isso. Tudo bem? Ah, por que? Porque é derivado do naftaleno, acabou. Não precisa preocupar muito com isso não. Tá bom? Galera, a parte de radicais é isso. Nós vamos continuar nossa aula depois aí com um composto ramificado, como que a gente faz o passo a passo. Mas, por enquanto, a parte dos radicais e das ramificações é isso aqui. Tudo bem?